Oi pessoal, tudo bom? Chegou aqui minha caixa da campanha 3 da Avon. Veio aqui o aviso dizendo que o objetivo de vendas tirou férias, então até a campanha 7 a cada R$ 1,00 vai ser um ponto. Então a gente não tem o objetivo por enquanto. Vieram três caixinhas e duas, tá bem leve essas duas aqui e essa aqui tá bem mais pesada. Então eu vou começar por essa que tá mais leve, essa aqui menorzinha, pra gente ver o que que veio, tá bom? Então vamos lá, eu sei que eu pedi algumas coisas de vasilhas de plástico, minha mãe também pediu, então por isso que veio um volume um pouco maior de caixas. Mas não é tanta coisa assim, sabe? Ó, essa caixinha mesmo veio com bastante plástico bolha. Aqui são três batons que são da minha amiga, batom ultramate, são dois na cor pétala, ultramate e um na cor nude. Ó, aí vieram os três pétalas. Não lembro se são três pétalas, eu acho que eram dois pétalas e um nude. Mas enfim, vieram três pétalas, depois eu vou olhar direitinho se eram dois ou se eram três. Pra mim eram dois e um nude ultramate, mas enfim. Ó, aqui é só isso, e aí veio uma sandalinha que eu pedi, uma rasteirinha da grenda. Pedi tamanho 38, com medo de ficar grande, porque a última vez que eu pedi 38 ficou um pouco grande pro meu pé, eu acabei tendo que pedir a 37. É bem bonitinha, espero que dê certo. Ó, me parece um pouco grande, tomara que dê, mas se não der, eu peço a troca por um tamanho menor. Então, primeira caixa já foi, vamos ver se a segunda aqui também tá leve. Hoje, não sei minha tesoura, peguei uma faquinha, tava mais fácil. Ah, me contem se o áudio tá bom, porque eu consegui comprar o adaptador do meu microfone. Então, agora eu consigo gravar com o microfone lapela, como antigamente. Tá certo? Que eu sei que os áudios estavam ficando um pouco mais baixos, desde que eu troquei de celular. Aqui veio também com plástico bolha. E aí, aqui eu pedi um kitzinho daqueles que são duas vasilhas dessa, que é o que eu tinha, eu acabei deixando lá na casa do meu pai. Ele é muito bom, então eu acabei pedindo novamente. Então, esses aqui são meus. Esse aqui também é meu. Um kitzinho de vasilhas nesse formato oval. Ah, tem um adesivo aqui fechando, mas são três. Isso aqui eu quero abrir pra mostrar. Cadê a faca? Tá aqui do lado. Deixa eu deixar aqui, depois eu tiro. Ó. Uma maior, não me lembro qual o tamanho. Em litros. Mas, enfim. Vem uma média e uma menorzinha. Gostei. Tem um material bom. E eu comprei pensando em quando fiz alguma sobremesa. Consegui deixar assim já na vasilha, sabe? Enfim, esse daqui também é minha. Opa, ficou uma tampa. E aí, tem essa garrafinha que foi nova. Eu acho que essa minha, acho que da minha sogra é azul. Vou abrir. Essa aqui é de um litro, ó. Ela é bem grande. É um litro? É. E ela disse que é vermelho, mas é um vermelho meio rosado, né? É bem bonita, bem boa. Deixa eu ver aqui como é. Na... A boca é parecida com aquela outra mais antiga. Eita, tava meio aberta. E ela é assim de rosquear. É bem boa. Então, essa daqui é minha. Tem uma que é da minha sogra. Essa boleira é da minha mãe. É grande. Eu achei que ela ia ser menor. A minha, inclusive, tá tão velhinha. Quase que eu pedi a uma. Então, ó, vem a boleira. Olha o tamanho. E com a tampa. E tem uma alcinha porque ela rosqueia, pelo que eu entendi aqui. Acho que ela prende. Mas eu não confio, não, de segurar pela... Segurar pela alça. Esse porta-sabão também é da minha mãe. É até pequenininho, mas é bom. Deixa eu ver se tem o... Não tem. Não, tem aqui. Um litro... Quatrocentos e trinta, será? Deve ser. Quase um litro e meio. É... Aqui é o papelzinho. Aqui é uma escova que minha cunhada comprou para o meu sobrinho. Duas. Não lembro se eu pedi mais uma pra Guga. Acho que foi. É Guga, tem uns cabelão. Veio uma base glow. Essa daqui é na cor 220 NQ. Vou fazer resenha para vocês. Eu pedi outra cor também. Eu acho que é a cor nova que era a mais clara. Aqui é o Dia de Negócios. Pedi dois livrinhos do Lucas Neto de Números. Um para a Rafinha, um para o meu sobrinho. Aqui é a revista Moda e Casa. Que veio com as garrafinhas neon. E aqui é a Camila na capa maravilhosa. Ela no Instagram é o amor de rir. Com algumas coisas da Avon de cosméticos. E deixa eu ver. Olha. Eu acho que esse aqui é o Rosa Pixel. Que é da minha amiga. Da minha amiga Creuza. É isso sim. Rosa Pixel. Ele é muito bonito. Tem um efeito meio de areia. Bem bonito. E esse daqui é o Nude. Ah tá. Então são três pétalas e um Nude Ultramatte. Caixa dois. Ok. Vamos para a caixa três. Essa caixa aqui é a que está mais pesada. Que eu acredito que tem mais produto de cosméticos e tal. Deixa eu ver. Eu confesso gente. Que eu fiz o pedido logo quando começou a campanha. E eu não peguei mais no caderno para olhar o que é que vinha. Então tem coisa que eu lembro. Tem coisa que eu nem lembro. O que é que tinha. Eu lembrava desses produtos de plástico que eu tinha pedido. Deixa eu ver. Ah esse aqui é da minha amiga. É uma colônia cristal Sweet Honest. Eu acho que são duas dessa. É. São duas dessa. Tá. Da linha cristal. Veio um protetor solar com cor. Que também é dessa minha amiga. Na cor média. E veio um sem cor. Que é da minha cunhada. De FPS 50. Ambos da linha Renew. Aqui veio a outra garrafa. Que também é minha. Que é na cor verde folha. Mas eu acho que isso é um verde lima. Não é não? É igual aquela vermelha. E essa daqui é da minha sogra. Que é essa cor azul lago. Aí. Deixa eu ver o que é que é isso. Uma touca metalizada. Nossa. Como é fina. É muito fininha. Mas é a touca metalizada. São duas. Da minha vizinha. Eu acho. Da vizinha da minha sogra. E uma da minha amiga. Muito fininha. Não é aquela touca metalizada. Que a gente. Já conhece. Não. Ela é diferente. Esse daqui foi um clitezinho de elástico. Que eu pedi pra mim. Eu adoro esses elásticos. Que são de tecido. Então pedi. Parece ser bonzinho. Ah tá. Esse daqui é da minha mãe. E o outro é da minha cunhada. Que são os clitezinhos novos. De vasilhinhas. Vem com três. É da Innova ou é? Ih. É meio ruim de abrir. Você abre um lado. Fecha o outro. Desculpa. Uma azulzinha. E uma rosinha mais clara. Menorzinha. Tá. Então esse daqui é da minha mãe. E esse daqui é da minha cunhada. Que são iguais. Certo? Vou separar aqui do lado. Esse kitzinho é da minha sogra. Que ela pediu. Esse daqui é da minha mãe. Eita. Uns potezinhos. Tenho certeza que ela vai achar pequeno. Ela tinha um maior, né? E tinha esse daqui de um litro. Ela pediu desse. Mas enfim. Quando ela via. Eu tenho certeza que ela vai dizer que é pequeno. E aí. Ah. Veio mais uma dessa garrafa. Então essa daqui é minha. Então eu pedi as três. Acho que foi isso. Eu pedi três pra mim. E uma pra minha sogra. Que é na cor azul. Esse daqui é da minha cunhada. Que é do kit da Renew. Que tava. A promoção protetor solar. O ácido hialurônico. E um gel de limpeza. Era um gel de limpeza? Era água micelar? Acho que era água micelar. É. Água micelar. É muito boa, inclusive. Tenho ela da versão maior. E gosto muito. Esse daqui também é da minha amiga. Que é o... Não tem o nome. Ah. Tá aqui na frente. Musque Soft. Não lembrava que ela tinha pedido Musque Soft. Mas enfim. E aí eu pedi uma dessa pequenininha. Que eu gosto pra levar na bolsa. Sabe? Pedi nessa cor lima. Ela é de 500ml. Eu acho. É. 500ml. Ó. Na cor verde. Ela trava bem. Eu acho que não vai vazar não. E aí minha amiga pediu um óleo bifásico. De cabelo. É muito bom esse óleo. O meu tá no final. Eu pedi a outra base glow. Essa daqui é na cor nova. É a mais clarinha de todas. É a 120 NQ. Tô bem curiosa. E aí eu pedi, gente. As três novas. A Quavaib Mix. Ai. Não é essa não. Essa daqui é a Bem Me Quero. Que eu comprei por causa da minha amiga. Que ela disse que eu ia amar. Que é uma delícia. Que é de... Framboesa e tangerina. Deixa eu sentir logo. Ai. Que delícia. Hum. Muito boa. Muito, muito boa. É um docinho bem gostoso. Essa daqui é de... Alfazema e sândalo. Nossa. Que delícia. Muito boa também. Essa aqui é um cheirinho mais... É... Calminho. Refrescante. Bem gostoso. É a nova mix. Essa daqui é a chipre e capim-limão. Que deve ser maravilhosa. Não tô sentindo muito, não. Tô sentindo mais o álcool. Não senti muito, não. Vamos ver na pele. E essa daqui é a última da nova. Que é lavanda e baunilha. Ai. É maravilhosa. Só essa daqui que eu senti mais o cheiro do álcool. Mas, enfim. Ah, minha amiga pediu uma máscara no limites. E pediu também esses três produtos pra pele oleosa da linha Clear Skin. Esse daqui é o sabonete em gel. Esse daqui é o creme facial matificante. E esse daqui é o sabonete esfoliante. Tá bom, gente? Então foi isso tudo que veio dessa vez nas minhas caixas. Como foi que vocês passaram o Natal? Espero que esteja todo mundo bem. Se você gostou de assistir, deixa um like aqui pra mim. Se ele não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.